Música Saudações aos que tem coragem e aos que estão aqui pra qualquer viagem e a convenção que acontecer A vida tem que continuar Olá humanos, muito boa noite, começa agora O nosso especial de sábado, os melhores momentos da semana, os piores também O programa está C Senta e curta, tá no ar Sobe Ajuda aí rapaz Isso, vamos Renato, solta a música Dança Vai rapaz, vai dança Minato Outra, outra do cabaré Mulher de cabaré Não tem amor sincero É o Robocop Outra mais animada, vai Rapariga é gente fina Paparigas para mim são nota 10 Dança Vou curtir uma seresta No bar da Ana Ou no isque na 10 Eu vou escolher um amigo Doalha podre Doalha podre Vou pegar a tela podre Veja um go go boy Do cabaré Do cabaré do Siqueira Vai, sobe Soca Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Dança Me fez promessas de amor Vai E até jurou Mas fugiu de mim Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Vai, vai, vai Quer ser quenga do meu programa Quer dançar no meu programa Nós estamos contratando As meninas tem que ser As meninas tem que ser Ou magrinha ou gordinha Contanto que tenha pereba Olhe, olhe, olhe Os requisitos Né? Tem que ter pereba nas pernas Tatuagem de cadeia Aquela bem que você ia Não me vê Tatuagem bonita demais Não É aquela que fica verde Né? Aquela bique Com tinta de cadeia Daqui a pouco ela vai mudando de cor Fica verde Isso Outro castanha de caju Né? Aquelas tatuagens de castanha de caju Tá? Tem que saber dançar E não pode parar É uma hora e meia Dançando em cima do pau Do pau Então Não Pode ser fraca Tá certo? Inscreva-se através do Instagram Mande uma foto sua Para análise Corpo inteiro E você, quem sabe Vai trabalhar aqui comigo Né? 15 reais por dia Mais um cachorro quente E um vale transporte A droga encontrada com o criminoso Foi apresentada ao delegado de plantão No Cióspio do Pacoval Para que os fatos sejam devidamente apurados Com imagens de Edmundo Falcão Edição de Lucas Az A reportagem é de Jair Zemberg Da TV Tucujú de Macapá Para o Alerta Nacional Bel Marques da Morte Vem pra cá, elenco Vocês entenderam a história, né? Esse vagabundo Que já tinha o apelido de Marcola Olha que homenagem, né? Uma homenagem É... Trocou tiro com a polícia Logo com o Bop Aí, borredor Não sabe brincar Morreu com ele Não tinha uma coisinha Mas já morreu Então, se trocou tiro com a polícia Ele a... Rombou A cunha, Renato Se arrombou Se arrombou Trocou tiro com a polícia Bala bateu e voltou Se arrombou Se arrombou Trocou tiro com a polícia Bala bateu e voltou Ele a... Rombou Olha, se ele morreu O problema dele Antes ele do que eu A cunha, Renato Oi, parou, parou, parou Parou, parou Onde é que você tava? Não é possível não Vem pra cá, coica melada Todo dia, rapaz Agora no banheiro O programa começou Tem 10 minutos Não, não, não Você tá com nenhum problema É hora marcada Você só tem que voltar Seu bocô Na hora do meu programa Desculpa Amanhã não vai acontecer Não vai acontecer mais nunca Não é amanhã não É mais nunca Ele morreu? Morreu A cunha, Renato Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele Antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele Antes ele do que eu Morreu Ô mãe Presta bem atenção agora O que eu recebo De informações Na rede mundial De computadores Tem coisa que realmente Dá nojo Sabe? São meninas jovens Bonitas, rapaz Mas sabe Aquela menina Branca Que já não vê mais o sol Sabe aquela menina Que você chega No almoço Na casa de uma família Vai ter almoço A família todinha E no final da tarde Todo mundo indo embora Você descobre Que as amigas Estavam trancadas No quarto Só que elas vieram Foi Sabe aquelas meninas Se trancam No quarto Manhã, tarde e noite Ali é o mundo delas O perigo está ali É mais perigoso Aquele quarto Do que uma praça Do que uma balada Você sabia disso Mãe e pai Duas amigas É um assunto Que não acaba 24 horas de assunto As duas Branca Amarela São amarelas Já são amarelas Sabe O assunto Só elas Não interessa ninguém A casa está cheia De gente Vem para cá A fulana A avó chegou Pois eu vou Pois eu vou Aí botam a música Aquele Aquele Universitário Como é? Aquela Não Que certo Não é bom Elas botam Aquela Depressão Universitário Aquela música Depressão É música Para sofrer Eu vou usar Uma gilete Usa a gilete Em outro canto Que é mais negócio Aí fica amarela Dorme na amarela Trancada No quarto Manhã, tarde e noite Vindo essas merdas O pai e a mãe Rapaz, fulana Vem almoçar Se virou a mãe Quero agora não Aí a mãe Faz um prato E leva Quando está na mesa Com a mãe É com fone A cara acesa Acordem, viu? Enquanto dá tempo Porque quando mamãe Papai fechar os olhos Já era Você quer cantar? Quer ficar famoso? Quer cantar para todo o Brasil? Venha A inscrição é na hora É feito caldo de cana É na hora Atenção Brasil Atenção Brasil E hoje Tem também a poesia Gaga Vem cá, meu filho Com o nosso Zé Roberto Isso, tudo bem Vamos lá Atenção Primeiro candidato É você? Seu nome Renan Rodrigues Vai cantar que música Eu vou cantar Sobe, vai Depois você lembra Sobe, sobe Ele vai cantar agora Renan Rodrigues É o primeiro candidato de hoje No nosso tapete voador Nosso tapete mágico Atenção Tira essa menina daí Pelo amor de Deus Para não bater nela É bom tirar ela, não é? Para não arrancar a cabeça Da bichinha ao vivo Atenção Música para o Renan Vai Canta, Renan Come on Everybody A guitarrinha Bora, meu filho Vai, cara A guitarrinha ainda não Vai Vamos dar uma ajuda Isso Cadê a música? Cadê a música, Jair? Cadê a música? DJ Parou, parou Cadê a música? Dá o desconto aí Quebraram o CD O que foi que houve com a mão? Não entendi mais nada agora, gente Renato, tem alguma explicação lógica? Quebraram o CD Acabou a música aqui Acabou a música Só tem aquele pedacinho mesmo Tá na economia da desgraçada, né? Repete a música Pelo menos Quem sabe que eu aviso, né, mano? Ao vivo para todo o Brasil Vai, 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 vai Vai lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Solta o som, DJ Rapaz, não é possível, não Não acredito em que isso Come on Uhul Turururu 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 Tutu Tururu Ha Don't believe in this Wise Tananana Tananana Tu Tananana Don't believe in this Ai, meu Deus Não acredito em que isso Pode parar Desce, desce O computador quebrou durante o programa ao vivo e redacional Pô, na minha vez Muito bem, é o Windows, né? Desce Zé Alberto Hora da poesia gaga, venha Corra, corra Bota o cinto nele aqui, vai Não, quero mais não Quero mais não, quero mais não Tira a música Bote nele aqui ligeiro Amarra no pescoço dele mesmo, vai O próximo cantor, vai, sai O outro Vai cantar o que, meu filho? Leviana O seu nome Tigrão Tigrão de novo Esse não desiste nem a pão Vai, vai, vai Sobe, sobe, Tigrão Vai Pronto, tá bom, tá seguro já Microfone pra ele, microfone Capacete, capacete Bora Ao vivo pra todo o Brasil Canta uma pra mim, tapete mágico Vai, meu filho Velocidade total Bora No Crel, vai Bora, Siqueira Aê, vai, Tigrão Me segue no Instagram, hein Te arromba Você está vendo o tapete mágico, o tapete voador No canta uma pra mim, vai Eu tá pior Isso, vai Vai Ao vivo Eu te amei Eu te amei Aê Me entreguei Muito bem Canta, vai cantando Do jeito que ninguém jamais se entregou Tá devagar, tá devagar Amor igual meu jamais vai encontrar Bora, meu filho Bora, energia nesse negócio aí O tigrão vai te amar Aê E você É ao vivo Esse é o tigrão, candidato de número dois Ficava se soando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu joguinho Porra não E eu acreditava nas suas palavras Vai Leve Vai menino Balança Você agora pode balançar Aqui no fé Vai Bora, Lico Fazendo o meu louco Levanta o bracinho Mentira misturada Rapaz, esse negócio não quebra nem a palma, né E eu acreditava nas suas palavras Agora, vai, vai, vai Balança Vai, balança Eu te amei Fica prestes Ele bateu o ritmo Me entreguei Ô rapaz, tá devagar Do jeito que ninguém jamais se entregou Ele gosta da música, não é? Amor igual ao meu jamais vai encontrar Vai rapaz, força Mas como eu te amo, ninguém vai te amar E agora, e agora Vai, caiu, não vai Vai, morreu, não vai E agora Se errar a música, perde Se morrer, perde Falei, tá se divertindo E eu acreditava nas suas palavras Canta, tigrão Canta, vai Se errar a música, perde Vai Vai, 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 vai Aplausos, aplausos Cadê os aplausos? Peço de um povo educado Viu o que eu tenho aqui, viu? Quem não aplaudir vai morrer hoje Vai ser assaltado hoje Vai perder o celular hoje Senhoras e senhores Uma pausa para a poesia gaga O nosso poeta Zé Roberto Sobe, Zé Roberto Pra quem não conhece Zé Roberto É o nosso poeta aqui da TV E ele vai fazer uma poesia Em cima do tapete mágico Olha que legal No tapete voador Tá pronto, Zé Roberto? Tô pronto Tá pronto Tá pronto Tá? Tá pronto Boa sorte é contigo Vai Bora, vamos lá Bora, bora A poesia gaga Começa, Jeg Pode começar? Não Amanhã De manhã Vai, Zé Roberto Sempre haverá Alguém para lhe entender Lhe carregar Lhe abraçar E lhe fortalecer Isso Quando é Sensacional Alguém Para lhe confortar Quando o mundo lhe bater Vai Dá emoção, vai O que aprendi Ando Sorriso Nem uma enzina Isso É assim que traz a minha sina Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé A poesia, Zé A poesia Esse é um momento histórico Para a televisão brasileira Uma poesia ao vivo Vai, Zé 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 Parou Aê, garoto Aê o quê? Aê o quê? É com você, Siqueira Vai, vai Desce, tira ele Outro Outro Vige Nossa Senhora Minha gente Vai dar certo Esse negócio Atenção Brasil Prepare-se para a emoção A emoção Começa agora Na sua televisão Traz o próximo candidato Por favor Pode trazendo para cá Vai trazendo Meu filho Pode montar aqui Não, é É wi-fi, não Cadê o sutiã do rapaz? Sabia que no Instagram Não vai poder passar, não é? Vamos lá Essa correia vai dar? Vai, não é? Isso Atenção Quantos quilos você pesa, meu amor? É, o tempo que eu comecei a minha dieta Eu estava com 200 Agora eu estou com 210 Ei Vai aguentar esse negócio? Vai É uma tonelada? Então se arrompe, meu filho Vamos lá Atenção Brasil Prepare-se para a emoção Na sua televisão Este brinquedo pode estar no seu aniversário A partir de um ano de idade É alegria, é festa Sim É o canta uma para mim Tapete mágico Tapete voador Venha cantar você também Aqui Sim Na nossa televisão Vamos lá Tudo pronto? Está pronto? Vamos lá Lembrando que esse mês Tem lendas do circo Com o boneco do demônio Temos a vassoura do satã Só atração legal para a criançada Ajuda aqui Ajuda aqui Atenção Brasil Não percam Essa cena agora vai ser Você nunca viu isso em lugar nenhum Nunca No Silvio Santos No Gugu No Falso Não vai ser em lugar nenhum Você só vai ver aqui Vamos lá Atenção Opa Olha o capacete Prende o capacete do Jeg Como é seu nome, meu filho? Renan Eden Renan Eden Vai morrendo Vai Vamos lá O Renan O capacete Minha Nossa Senhora Está o que agora? Está As suas últimas É brincadeira isso, né, velho? Suas últimas palavras, Renan? Mamãe, está chegando aí no céu Ela morreu Ela morreu? Não Atenção Atenção Solta a música Vai quebrar Essa porra É agora, viu? Atenção Queimando, queima A cunha A cunha Vai, vai Meu filho Aperta esse negócio, vai Vai Sensacional, Brasil Sensacional Vai, vai, vai O caminhão está balançando, senhores Vejam Vai Sensacional, Brasil Sensacional Vai Por que eu me Vai 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 Elenco, vamos ajudar uma vez Vamos lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Agora, agora Quero jarakim Eu quero sem espinha Vamos ajudar, vamos ajudar, Elenco Se não for me Vamos ajudar, vamos Vamos ajudar, vamos Vamos É agora, é agora Vai morrendo, vai Bora, Brasil Se prepara Parou, parou Ah, não teve graça, não Ninguém morreu Vamos terminar com ele Vai Vai, menino Suba, meu filho Suba Vai Vai Eu me mando como você é, Pelo Eu não quero ir para voar, para voar Eu não quero ir para voar Vai Vai Não Eu quero ir para voar Eu quero ir para voar Traremos ao palco agora os três que cantaram no Cantão, é para mim, Tapete Mágico, Tapete Voador Venham para cá os três candidatos, venham para cá Recebam o aplauso do nosso auditório Atenção, pessoal do YouTube, nessa marca aqui, por favor Atenção, pessoal do YouTube, já pode liberar a tela para a gente do YouTube YouTube, por favor Vocês dizem quem vai sair, nós vamos eliminando um a um, tá Tem prêmio para os três? Tem Olha O YouTube, esse aqui é o número um, é o Tigrão Esse aqui é o Narguileu É o Renan Magro E aqui é o Renan Chupetão Renan Chupetão Eu não vou perguntar por quê, né? Pode ser que uma baleia chupa você Aí, vamos lá Os três São os primeiros A participarem, assim, oficialmente, né? A gente fez uma estreia, minha magra O pessoal não entendeu muito a ideia e tal E um de vocês vai voltar na próxima quarta-feira Tá? Vai voltar, porque ou morre ou é cancelado O entendimento das duas Então, esse aqui é o número um Esse é o número dois E esse é o número três Por favor, se abracem os três Que eu vou dar o resultado de quem sai primeiro Se abracem, se concentrem Tá? A gente tem feito o MIS As MIS Aquela falsidade de MIS, né? Aqui não Não se amostra também não Viu? Fiquetinha Parado, tá? Lá, isso Mais para o meio Isso, aí Tá bom, aqui Se abracem, atenção Quem vai sair Primeiro é Vamos lá, YouTube Vamos lá, YouTube Quem é que sai? Quem é que sai, YouTube? Quem é que sai? Travou a internet aqui, ou é a impressão? Atenção, quem sai primeiro é O número um Cadê? Oh, meu Deus Vocês dois aqui agora O número um ganhou um presente, cadê? Olha Mostra aí um kit Isso você não tem na sua casa, tem? Não, eu sei que você não tem Seu sonho era ganhar um kit desse, não é? Ganhei hoje Não é? Cadê o microfone? É um sonho ter isso na sua casa, né? Ganhei hoje Na sua casa você bota o sabonete aonde? Na janela, não é? Na janelinha Agora não vai botar Nunca mais Não é? Agora vai botar Olha, olha Que coisa linda Temperado, né? Temperado Você pode comer também, tá? Tchau Eu acho que ele vai vender Estão dizendo que você vai vender Agora Fica o número um E o número dois Por favor, YouTube na tela YouTube na tela Esse é o número um E esse é o número dois Quem sai Quem vai embora É o número um Ou o número dois Se abraça E Atenção Quem vai sair é Quem deve sair Quem deve sair O mago ou o gordo? Vai ser melhor O pessoal tá misturando O mago ou o gordo? O gordo ou o mago? Quem é que sai? O mago ou o gordo? O gordo ou o mago? Quem é que fica? Quem é que fica? Atenção Brasil Tá na mão de vocês Quem fica? O mago ou o gordo? Rapaz, tá com um delay da festa Brasil, Brasil, Brasil Baroninho Quem sai? O mago ou o gordo? O baterista tá já quebrando os baquetos Cansando os braços Quem sai? O mago ou o gordo? Olha, a disputa tá Vai, abraça mais, abraça mais Vai Não precisa tanto também Viu? Quem vai sair é o O mago Mas não vai sair de mãos vazias Não, não Não vai sair aqui Vai ganhar Mas minha música falhou, cara É, a culpa realmente Vamos dar uma oportunidade aí pra ele voltar A música falhou Que o Renato A Cunha Renato Baixou 10 segundos da música só Ah Eu não sei porquê, mas, né Então, ele volta semana que vem Pode concorrer Então, semana que vem você volta, tá bom? Vai dar uma engordada Tchau Vem cá, goleiro Vamos lá E agora O campeão canta com a gente Ele ganhou o que? Ele ganhou o que? Qual foi o prêmio? Quanto? Quanto? 200 É muito É muito O que é isso? Eu prometi que nas próximas eleições eu ia lutar pelos direitos das pessoas sem sobrancelhas. A micropigmentação tá cara demais. No meu mandato, as clínicas de estéticas vão ter que fazer de graça. Para você, amante de um bom churrasco, essa notícia é ótima. Porque assim o preço do carvão vai baixar. E você, que nem o diabo te aguenta? Tem medo de bater as botas e ir pra terra dos pés juntos? E não tem ninguém para chorar no teu velório? Seus problemas acabaram. No meu mandato, eu arranjo 10 pessoas para chorar por você. E se conseguir o máximo de eleitores para mim, eles ainda falam. Olha, o bichinho nunca fez mal a ninguém. Conto com seu apoio para caminharmos juntos em busca dessa vitória. Eu sou o Coringa da Amazônia, candidato a vereador com o número 39000. Vote no Coringa e salve a Amazônia! Olá, povo meu. Sou Jumento Ofo e sou candidato a vereador. E conto com seu voto. Eu, sendo eleito, vou fiscalizar as obras da prefeitura. E se esse prefeito for o Siqueira, serei tranquilo. Porque sim, Siqueira Júnior é um homem do povo. Vou renomear a linha 010, que há anos era chamada de Norte Sul, que nunca foi, sempre foi Oerte Sul. Também consertarei todos os números do endereço de sua casa, que hoje é tudo mal organizado. Estarei consertando em ordem crescente para assim facilitar a vida do motorista de aplicativos e de motoboys. Também vou construir 42 unidades de UEA, unidade de entrega de açaí. Fazendo com que todo manauense tome seu açaí. Criarei projetos que consertem os erros de Manaus. Vote Jumento Ofo, 91011. Siqueira Júnior, Pá Prefeito. Olá gente, meu nome é Machadão do Alerta. Sou candidata a vereadora. Vote mim, 44044. Prometo, se eu ganhar, eu vou fazer baile todo final de semana aí pra vocês. Uma festinha aí pra gente aí, todo final de semana aí. Só pra mulherada aí, que gosta de festinha aí, particular aí. Vamos aproveitar esse momento aí. Nada de macho, macho pra lá, porque aqui é só mulherada. Eu prometo também que vou liberar bebida pra todo mundo aí, quem gosta de beber. Mas só as mulherada, porque homens estão fora das minhas festinhas. Vote mim, se não é golpe, hein gente. Se eu não ganhar, hein. Machadão Bezerra, vote mim, 44044. Olá pessoas, meu nome é Michel Leobrama, pra quem não me conhece. Neste ano estou aqui para representar a nossa classe. LGBTQYZX++. Vote em mim. Meu número é 24-024. Prometo que ao ganhar, vai ter Google Boy de graça para todas as manas, de sexta a domingo. Prometo também que ao ganhar, eu colocarei um auxílio NECA. Porque só a gente sabe o quanto de fita a gente gasta pra esconder a de Tucuja lá embaixo, não é, amor? Prometo também um curso EAD de maquiagem, make, para as íntimas. Para as irmãs que estão começando na carreira, né? Porque a gente pode ser feia, mas a maquiagem tem que ser glamourosa. E de brinde, cílios de sereia, feitos pela cabeleira Leila, para todas votarem em mim. Não esqueçam, meu número é 24-024. Votem em mim, conto com vocês. E não esqueçam de Juninho, 171. Vote nos meus vereadores. Confie nos meus vereadores. Esses sim, são de confiança. Esses sim, vão trabalhar por você. Solta a música da campanha de Siqueira. Olha o Siqueira Júnior pra prefeito aí, gente! É 171! Vai começar o show de encenação. Sorrisos, abraços e apertos de mão. Começou a caçada, é campanha eleitoral. Vou votar em Siqueira pra prefeito de Manaus. Vou votar em Siqueira pra prefeito de Manaus. É 171! Volto já! Volto já! O criminoso quanto mais deu entrada no sistema prisional em 2003, justamente pela essa prática de homicídio, além de roubo. A ocasião, eles estavam praticando um sequestro. Quando os policiais foram tentar efetuar uma abordagem, uma barreira policial, ele alvejou o policial que veio a óbito. Deu continuidade na vida do crime, continuou no sistema prisional, vindo a fugir algumas vezes e toda vez que fugia, praticava um novo delito. Em 2015, durante um outro roubo também, ele levou à morte um vigilante em Roraima pra roubar a arma também. O abençoado não resistiu e morreu por conta dos disparos de arma de fogo. Esse é o abençoado, que de abençoado não tem nada. Quem tá dando a benção a ele agora é o Gramunhão. Mostra ele apontando a arma. Macho! Macho! Até a polícia chegar. Ele matou um vigilante só pra tomar arma. Olha a frieza do cara. Ele matou um vigilante só pra tomar arma. Brabo! Com a arma na mão é um bicho feroz. Na frente da polícia... Morreu. Ele morreu! Vem pra cá, elenco! Vem pra cá, elenco! Vem pra cá, elenco! Se trocou o tiro com a polícia, ele a... Rombou! A cunha rematou! Se arrombou! Se arrombou! Trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Se arrombou! Se arrombou! Trocou o tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Ele a... Rombou! Ele morreu! Morreu! Problema dele... Mãe de jeito que eu! A cunha, Renato! Ele morreu! Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele antes ele do que eu! Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele antes ele do que eu! Morreu! 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 A inauguração... Do que, Renato? A cunha, Renato! Morreu! Mulher de cabaré Nacional vai estar nesse programa, né? A inauguração do meu cabaré! Quem vai estar no programa? Quem? 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 Se você é careta, fique logo ligado! Cabaré do Siqueira chegou! E chegou pra ficar! Porque eu sou privilegiado de estrear esse programa maravilhoso! Ei, Siqueira! Um beijo no seu coração, rapaz! Eu que tenho o sono de te conhecer! Eu tenho o sono de te conhecer, cara! E vai ser agora, nessa sexta-feira! Se ligue! Falou? O cabaré do meu querido amigo Siqueira! Eu sou um privilegiado por poder estar ao vivasso com vocês! Alô, Manaus! Alô, Brasil! Falou? Mas credo! El! 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 Deixa eu cantar essa, Siqueira! Vanderlei Andrade! A atração internacional do programa! Coloca o Vanderlei! A cunha, Renato! Eu vou beber, eu vou, eu vou me embriagar Eita! Na mesa de qualquer barco Se você tá sofrendo, não veja esse programa amanhã Se você foi abandonado por sua esposa, não veja esse programa amanhã Se você levou um par de pontas, não assiste esse programa amanhã Ele vai ferir o seu coração Ele vai transfixar o seu coração Porque, 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 porque é um programa feito com muito amor pra quem está sofrendo E precisa de um conselho amoroso, de uma companhia O meu camarão vai estar de portas abertas pra você esquecer aquele amor Que era amor, não é? Ela não gostava de você Ela estava passando tempo com você Ela te usou, ela abusou Ela te fez de chiclete Ela te mastigou, tirou o açúcar Jogou no chão e pisou Coloque a música do Toalha Podre agora, Renato A Cunha Muito bem, e você quer mandar uma música pra gente? Quer sugerir músicas para a minha radiola de fichas? Pra minha vitrola? Pra o meu Junkbox? Bande pra esse Instagram aqui A Cunha Renato A Cunha Renato é o Instagram do DJ do Cabaré Ele que nasceu no Cabaré A mãe dele nasceu no Cabaré O pai dele nasceu no Cabaré A família toda foi criada numa zona No Zonão, no Zonão Entendeu? Cresceu, vem dormindo, né? As meninas trocando de roupa As meninas correndo Então, tá... Ele participou da fundação do Remulus Olha, quem diria, né? A mãe dele pariu ele lá dentro Foi numa bacia d'água usada, ué? Com a guzareca Então, você pode mandar sua música pra aqui, olha A Cunha Renato A Cunha Renato Sugira músicas pra tocar no nosso repertório Tá bom? Eu queria aquela famosa do Vanderlei Andrade Aquela mais famosa que tem aquela... Você sabe qual é, não sabe? A Cunha Renato! Com todo um grande amor Eu quero um doadrão, um doadrão Olha, o Dicica já veio pra cá O nosso patrão ficou todo arrepiado Nosso patrão ficou todo animado Ele gosta, ele gosta Música pra Dicica, vamos lá Tá com medo, é? Tá com medo? Tá com medo, é? Tá com medo? Tá com medo? Hein, Froxo? Tá com medo? Música, policia, você vai tocar A Cunha Renato Por que você me enganou? Porque você me enganou Mulher bandida Não se faz assim Eita! Me fez promessas de amor E até jurou Mas fugiu de mim Eita! Porque você me enganou Mulher bandida Não se faz assim E amanhã Amanhã ele vai cortar a fita simbólica, né? Na inauguração do meu cabaré Eduardo também Eduardo tá aí também Eduardo já foi convidado Ei, música pros amigos Música pros amigos Os amigos Eduardo, peraí, vem cá Música dos amigos Bora Eduardo, bora Eduardo, pra dentro Pra dentro Eduardo Eduardo Léo, Léo, Leonardo, Léo, pra dentro Vitor Mansur Bora, bora Bernal, Bernal Da pump Vai Bernal Ligeiro Bernal Antes que ela ia ele buscar Vai Bernal Andrezinho do Castelinho Andrezinho Fecha a porta, fecha, fecha Fecha Peninha Peninha, dá tempo Vai, peninha, dá tempo Vai, deixou Mande o nome dos seus amigos pra gente, tá? Também pro Acunha e Renato Mande o nome dos seus amigos Pra gente homenagear aqui Agora sim, senhoras e senhores Falamos ao vivo do nosso estúdio 39 É! E o nosso elenco, como sempre Alegre, feliz e disposto A participar de mais um desafio Siqueira, você tá maluco? Hoje é quinta-feira Quinta-feira, quinta-feira Não é dia de desafio Sim, é A partir de agora Todas as quintas-feiras Tem desafio no programa Porque sexta-feira É dia de cabaré É dia de relaxar Amanhã é a inauguração Do cabaré Do Siqueira Senhoras e senhores Senhoras e senhores Hoje uma prova fenomenal Música para uma prova fenomenal O público escolheu Os colegas escolheram O nosso herói Que vai pra caixa explosiva O nosso colega é Olha, você não sabe do orgulho Que temos em você Vamos lá Vamos deitar Vamos deitar Primeiro o material de proteção Lógico Cadê o material de proteção? Não Tá bom demais É, tá bom demais Só bem, tá bom, não é? Pra que é isso? Olha, isso aqui é um supositório É, que é pra garantir Caso você Né? Então, vamos lá Você está pronto, meu filho? Tá pronto? Já, eu nasci pronto Aê, muito bem Esse é o nosso herói Tu olha podre Tu olha podre Pra que outro óculos? Quer óculos também? Contra Meu filho, pra que tanta proteção? Ele é nosso herói Agora dê o microfone pra ele Vê se o Renato tá ouvindo esse microfone Vamos dar um microfone a você Pra registrar toda a sua reação Tá funcionando o amarelo Vamos ver, vamos ver Oi, pessoal Aê Agora vamos pra caixa Atenção, por favor Não mexe no sistema de explosões Agora não, tá? Deixa eu primeiro mostrar pra vocês aqui O nome da empresa é a WM Fireworks WM Fireworks Ela é responsável pelos efeitos do Gustavo Grima Do Alok De grandes artistas Inclusive, também do Vila Country, né? Vila Mix, desculpa Vila Mix Atenção Aqui, olha O sistema Tá pronto Tá pronto Aqui, olha Toalha podre John, leve ele Aqui é onde vai acontecer o disparo Não mexa nisso agora não, irmão de Jesus É... Alguém acompanha ele? Ah Tá pra cá Tá pra cá, pronto Vai ficar sem ela agora É da Apple Vamos lá Toalha podre Deita na caixa As suas últimas palavras Estamos aí Vamos embora Vamos embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pra ele não bater no dispositivo Mais dispositivos Em cima do bolo Não é... Atenção Câmeras Atenção Renato Ele vai soltar uma música Onde é que dispara... Aqui é... Como é que é? Um e o dois Ok Vamos lá Atenção Renato Solta a música Olha a explosão Ai Caraca Meu pé, porra Aê Sensacional, Brasil Sobreviveram Sobreviveram Levanta Olha só os estilhaços Parabéns Aplausos Os nossos heróis Os nossos heróis É, tiram algo e saem Antes que eles falem outro aí Daê, Jumento Valeu Parabéns Soalha, parabéns Jumento Sensacional A todos os nossos Muito obrigado Muito obrigado Boa noite, Brasil Estamos aqui na RedeTV No Alerta Nacional E hoje Você é meu convidado Para estreia Do Cabaré Do Cabaré Do Siqueira Renato Acunha Primeira Mulher de Cabaré Eita Isso Tudo bem, Mari Marrios Bem-vindo Suba nesse palco Tome conta por enquanto Viu Isso Boa Tomara que esse salta certo No meio mesmo Pessoal Lógico né Esse é o Cabaré Cabaré do Siqueira Do Siqueira que estreia Hoje A partir de agora Cabaré do Siqueira Aquele legítimo cabaré É de esquina de rua Onde você passa Tira o terno Tira o terno Relaxa Come um churrasquinho Dá uma olhada Nasquenga Vai pra casa Aí chega em casa Satisfeito Relaxou E descontou Toda a raiva do fim de semana E o nosso convidado especial Para abrir o programa Para todo o Brasil Ele Conhecido internacionalmente Por suas músicas de amor Cadê o microfone pra ele? Senhoras e senhores Com vocês Nada mais Nada menos É Traz os convidados Os convidados Os convidados Pode vir os convidados Renato Música pros convidados Vem, vem, vem Primeiros Os convidados Toalha podre pra cá Toalha podre Passa Vai, vai Baixadão Tommy Gretchen Meu vinho da rádio O vinho da rádio Traga ele pra cá Vai, vem Vem, meu filho Vai, vai, vai Isso Vai Tem mais aí O outro também Outro vinho da rádio Bota pra cá Isso Isso Bem-vindo Manda Dudu Eduardo fechar a porteira E ele entrar Vai Senhoras e senhores Agora do cabaré do Siqueira Na estreia Na inauguração oficial Ele Vanderlei Andrade Vanderlei Que honra ter você aqui Que honra Que alegria Vamos aproveitar esse tempo Que estamos nacional Certo Pra você cantar pra gente Vou cantar O que é que você vai cantar? Conquista O meu amor Ai caramba Que maravilha Põe na minha boca o mel Logo seguida ao fél Depois pedi mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Vanderlei Andrade Do cabaré do Siqueira Bem-vindo Ai meu parceiro Obrigado Siqueira E a câmera não vem não né Obrigado Ei A câmera não roda não né Tá roda Bando de jegue Vai Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar E me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonhar Mas adotado Tudo bem Opa E não te Ai parceiro Agora vai Vai lá Mas lança Onde já se passa Mais apaixonado Estou A lua que vem Traga ela por favor És minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você É como sonhar Acordado E rir E não te Precisa Precisa O meu amor Virou brinquedo Perdi Vanderlei Andrade Segura 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 E aí Marimar Rio Está se divertindo? O que foi minha filha? Olha a fumaceira É o efeito especial Da churrasqueira Não é? Qual é a música No show do Vanderlei Que não pode faltar? A Traficante do Amor Vamos cantar ela Bora Ei Prepara uma lapada Para mim Faz um especial Para mim Eu adoro quando tu faz negócio Ei Sente-se Não pega no controle Se você pegar você morre Ei Ei Abra a cervejinha agora Bem gelada Bem gelada É Vanderlei Andrade agora O Traficante É o único traficante Que aparece nesse programa aqui No bem No cabaré dele No cabaré de sequeira Vanderlei Andrade Canta Ei Se você é careta Vem logo ligar Eu estou do teu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Mas se você é careta Vem logo ligar O Traficante chegou Eu estou do teu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Mas fica a vida Lutado totalmente Em um só coração Eba Mas se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural E aí galera Que esse seu traficante Tem amor Pra levantar seu astral Quero ouvir Vai lá Sou 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 Traficante Traficante Do amor Sou 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 Traficante Sou 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 Traficante Do amor Oh 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 All right Oh yeah Oh 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 Mas se você é careta, pequeno agulhigado, camaré do sequeira chegou Eu estou do teu lado e quero te ver chapado, com pó do amor Mas com pó do amor, você viaja nas ondas da paixão Vai ficar sinodizado totalmente em um só coração Mas se você é carente, venha ser desse rol natural Vou jogar, hein? Vou jogar, hein? Bora ver! Atenção, hein? Lá vai! Vai levantar seu astral, agora vai! Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, sou, sou traficante Eu sou, sou traficante do amor Aê! All right! Signal! Bander, bem andrade Sem confusão, mexe, camaré! Sem brincos! Sem brincos, tá? Atenção, Renatinho! Ano? Aê! Quem não aplaudir vai morrer hoje! Quem não aplaudir vai ser assaltado hoje, vai perder o celular novo! Wanderley Andrade Quantos anos de carreira, Wanderley? Quantos anos de carreira? Deixa eu ver Fora da polícia Eu estou com 56 56 anos de carreira? 56 anos de carreira? Não, 56 anos, eu comecei aos 15 Eu disse que tacar peste começou com a Hebe, né? Você tem 15 anos de carreira? 15! Saio de banda de baile, começou em basinho Como é que foi? Como é que foi? Conta pro povo Eu comecei a cantar na música americana, né? Ah, é? Então dá um rapazinho assim, 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 como é que é? Ei, It's Now or Never aí, vai! Rapidinho, vai! Pessoal, chama ele aí, psirronato! Ei, Renato! It's Now or Never! Vai, vai! Bora ouvir! Agora vai! Acho que vai! O nome de Jesus! Agora vai! Eita! It's Now or Never! Come hold me tight! Kiss me, my darling! Be my tonight! Oh, yeah! Tomorrow will be too late! It's Now or Never! My love won't win! Come on! Come on! Come on! My soul surrendered! I spent the right time waiting for the right time! Come on, as when the time is here at last! Pussy! 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 It's Now or Never! Não sei a letra! Tu sabe, tu sabe! Estou engolando! My darling! Be my tonight! Be my tonight! Be my tonight! Be my tonight! Tomorrow! Tomorrow! We'll be too late! We'll be too late! It's Now or Never! It's Now or Never! My love won't win! My love won't win! Yes, ma'am! Just like a window! Tá bom! Ei! Ei! Você quer dançar? Você quer ser quenga do Siqueira? Quer dançar aqui? Quinze reais por noite, um cachorro quente, mais a passage de volta pra casa. Quinze reais! É da vista! É o doé! É! Quer dançar aqui? Venha! Tem as pernas cheias de pereba? É você que eu quero! Tem aquela tatuagem que era azul ficou verde? Tatuagem de cadeia? É você que eu quero! Você é gordinha, pesada? Venha pra cá! O pallet é reforçado! Tô esperando você! Venha dançar aqui no programa! Vamos cantar o... Ladrão de Coração! Eita fé! A Cunha! Vai, vai! Vai, Mari Magidança! Eu vou roubar! Eu vou roubar! E vocês? Eu vou roubar, meu bem O seu coração Aê! Eu sou ladrão Tá Cunha! Eu sou ladrão Vai lá, vai lá! Eu sou ladrão O Brasil é teu! Eu sou ladrão, meu bem Eu vou roubar o seu coração Eu quero logo ser sugado E em seguida Condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades Sem direito e sem perdão E no teu corpo de dom Templo aqui vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio e do amor Não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão Ryan! Anderley Andrade No cabaré do Siqueira Bora, vai! Cabareta! Ei! Ei! Tá febre tivo! Essa é outra, essa é outra linda Essa é boa, boa! Essa é boa! Canta, vai! Essa é boa, vai! Cadê o churrasco? Essa é boa, vai! Cabaré do Siqueira Zero, zero, zero Esse é o meu oficial Aqui só entra, pique Agora vai! Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando e esperando você Te amo com Todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando e esperando você Vem ver Como é o amor Não corres Bom dia do ar Pois se algum dia Chegares a amar Saberás Como é o sofrimento Do meu bem Eeey! Aplausos! Tem por aí nada Coenal, né? Mandelei, senta um pouquinho Senta um pouquinho Vai ter mais, vai ter mais Nós vamos explorar você mais E eu choro, não Bora, bora Ficar contato aqui Muito bem Muito obrigado Você tá bonito demais Ó Sorrisão Ei Tá ainda todo evento Senta ali Vamos virar Gente, olha Chegou a bailarina nova De última hora Olha aí, veja aí Olha aí a força do contrato É, as damas de vermelho Olha que coisa linda Meu Jesus Deus criou a beleza Do outro satanás Olha que criou Renato, vamos homenagear os amigos Vai Seu nome? Jonatas Silginho Rodrigues Jardel Rafael Cunha Hominageado Acunha, Renato Safeb TV Bota essa mesa pra cá Essa mesa pra cá Aqui Vai Essa mesa Aqui Nessa mesa de bar Aqui pertinho dele ali Você já cansou de escutar Vem pra cá você Pega o banquinho Vem pra cá Centenas De casos de amor Isso Essa coisa boa É um homenagem pra você aí Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Você está vendo o cabaré do Siqueira Atenção Vamos lá Agora vai Agora vai 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 Tomando conhaque Delcatrão E pra matar a tristeza A mesa de bar Quero não matou Traz um embriagado Seu negado Sorte Este é Vanderlei Andrade Ei, 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 ei Ai, amor Você disse isso Com jeitinho E agora, e agora? Apetra o cabaré Cabe mais gente, vai Tá chegando o convidado Vai Bispo Rodrigues, vem cá Eu te faço Algum carinho Ai, amor Agora, vai Atenção Ai, amor Ai, amor Muita onda Esse suspiro Vem de dentro Ai, o ambiente é tão familiar Que até o bispo veio E agora, e agora? Vai Até o crente veio É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai, amor Ai Quando eu te aperto Em meus braços Cabaré no sequer Ei Ei, Renato Ai, amor E quando eu sinto O teu mormaço Ei, Renato A última lá A última lá Do regional Ai, amor Vai, vai, vai Também suspiro E fico louco Sem querer Ai, amor Essa loucura Do amor Me faz dizer O quê? Que eu não vivo A mãozinha pra cima Que só você Me satisfaz Que eu morreria Em teus braços Cabaré no tábua estreia Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente Rezava Bem agarradinho A gente ia mesmo Se abraçar Agora vai Cuidado Tenha cuidado Você cola aqui no cabelo E o vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E agora vai Eu era raposa Você era as uvas E eu querendo Teu beijo roubar E agora E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Vou te contar qual é Vou te falar qual é Aqui sim É o verdadeiro cabaré Vou te contar qual é Vou te falar qual é Aqui sim É o verdadeiro cabaré Aí sim Você fecha a vaga e rir Faz tudo o que eu quiser Dança pra mim Vencerá a musada O brega do meu cabaré Aí sim Você fecha a vaga e rir Faz tudo o que eu quiser Dança pra mim Vencerá Eu quero ouvir Quero ouvir Vou te mostrar qual é Vou te falar qual é Aqui sim É o verdadeiro cabaré Você contar qual é Vou te falar qual é Aqui sim É o verdadeiro cabaré Ei Esse é um ambiente familiar Brasil A nossa festa também vai ficar mais alegre Mais bonito Canta Com o nosso cabaré do Siqueira Júnior Ei, ei É a confusão Ei Eu vou fazer o monofólio do teu coração Se não ficar com certeza do meu coração Durante o dia você pede ser minha mulher Mas a noite dança prega com o meu cabaré Vou te contar qual é Vou te falar qual é Aqui sim É o verdadeiro cabaré Respeto ambiente Vou te contar qual é Vou te falar qual é Aqui sim É o verdadeiro cabaré E se você pede ser minha mulher Você pede ser minha mulher Faz tudo o que eu quiser Caiu o churrasco, pelo amor de Deus E você vai Ei, cara Vai do meu cabaré Eu vou te contar com o meu cabaré E você pode ser minha mulher Eu vou te contar com o meu cabaré E você vai te contar com o meu cabaré